Bom, vamos ver como é que a gente faz para receber notificação e lembretes da agenda, tá? Então vocês vão vir aqui em configurações, configurações agenda, e depois vem em agendas. Então dentro da agenda vai ter um item aqui chamado notificações. Aqui vocês podem ter várias agendas, no caso aqui estamos só com o pessoal. Então, clica em notificações e aqui você clica no que você quer receber ou não por e-mail, correto? Então essas notificações serão enviadas por e-mail. Se você quiser receber lembretes de eventos, certo? De eventos, você vai adicionar aqui. Então você quer que os eventos vá para o seu e-mail 10 minutos antes. Então eu vou configurar aqui um dia antes. Então um dia antes os eventos irão para o meu e-mail. Você salva aqui e as inscrições foram atualizadas, tá? Então a partir de agora eu vou voltar lá para a agenda. Esses eventos aqui um dia antes vão para o meu e-mail. Vamos voltar para configurações, configurações de agenda, agendas, notificações. Percebam aqui que você pode enviar essas mesmas coisas para o seu celular, por mensagem, por SMS. Basta você configurar assim, ó. Configurar o seu celular aqui. Aí aqui você vai colocar o seu país. E aqui o telefone. Então você coloca o código ideário, aqui em Curitiba é 4.1, né? E depois o seu celular. Daí ele vai enviar para o seu celular um código. Esse código você vai digitar aqui, vai confirmar e salvar. Então a partir desse momento você vai poder receber essas notificações via mensagem sem nenhum custo. Não tem custo nenhum. Eu não gosto, mas pode ser útil aí para quem quiser trabalhar com isso.